Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, deixe o like em cima E hoje é do TK Raps, rap, então eu corto Ichigo Inosuke no corte dos espadachins do TK Raps Vamos lá, 3, 1 e play Caraca, velho, o Zoro, TK Raps Caraca, é o Ichigo, começou com o Ichigo, velho O Inosuke, velho Muito bom, velho Zabu, 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 Zabu Caraca, velho, muito bom, velho Muito bom, velho O Deus da calamidade trazendo o seu fim Cortando com a espada nora, não esqueça de mim Me pague pelo seu desejo que se torna meu Eu sou um Deus Relaxa, velho O Trank, velho O Trank do futuro O Sonic do Unpunt, velho O Sonic do Unpunt mesmo Decafetou esses caras Você não sabe do meu drama Você aqui vai ficar mais forte Para a derrota Você é dama do Soco Eu desvio Mas só eu posso cortar Não importa quando o texto Nunca vai me alcançar Eu posso Saco a minha e espada Você e fora esses caras Você sabe que eu copo Faz minha verdade Do meu dano Você sabe que eu posso Colto seu corpo no meu Com velocidade Vou ler B agora. O capitão me chama Edil e vai, o soldado mais forte da exploração. Quirito navega pelo nefro aqui. Quirito! Muito bom, velho. Quinto vivo dentro desse mundo e estou me chamando de espadas de negro. Quanto as espadas trago em seu retalho, você quer essa dança, eu estou no subsolo. Rafa o manto negro, quando as espadas já me reconhecem como flersolo. E eu que marou. Mesmo sem braço e sem minhas pernas, eu posso lutar. Recuperando as partes do corpo para cada demônio que eu derrotar. Não tenho visão, nem mesmo um opato. O resto é importante de viver. Amo adiçoado do cor renegado. Tente me matar, eu vou sobreviver. Caraca, velho, tá muito bom, velho. Olha o Inu Yasha, todos nós. Inu Yasha. Quasei no Kizu. E não, e não. E não, e não, e não. Caraca, velho. Sacou a minha espada sem fãs, esses caras, cê sabe que eu conto. Com as minhas habilidades no meu dano, cê sabe que eu posso. Com as minhas habilidades no meu dano, cê sabe que eu posso. Com as minhas habilidades no meu dano, cê sabe que eu posso. Com as minhas habilidades no meu dano, cê sabe que eu posso. Com as minhas habilidades no meu dano, cê sabe que eu posso. Com as minhas habilidades no meu dano, cê sabe que eu posso. Com as minhas habilidades no meu dano, cê sabe que eu posso. Com as minhas habilidades no meu dano, cê sabe que eu posso. Com as minhas habilidades no meu dano, cê sabe que eu posso. Com as minhas habilidades no meu dano, cê sabe que eu posso. Caraca, ele ficou muito bom Caraca, ele ficou muito bom, velho, de escutar O TK Raps arrasou, eu gostei muito Então, esse é o vídeo, pra até gostar, gostar, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo Ativa o sininho, receita todas as notificações, fui, tchau